Música A Camerata de Música Antiga da Universidade de Brasília realizará apresentações nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. O grupo é formado por 23 cantores e 13 instrumentistas. Em seu repertório, constam músicas renascentistas, barrocas e coloniais brasileiras. No campus Darcy Ribeiro, a apresentação acontece às 4 e meia da tarde, no Pátio da Reitoria. Para mais informações, ligue 3107-1087. Eu sou o Elisa Amboni e este foi mais um Informe UNB. Continue ligado na nossa programação.